Galerinha, dá uma olhada no comentário desse nosso parceiro aqui, falando que nem a namorada dele acredita nele. Galera, eu tirei a foto dele, óbvio, senão a mulher dele vê isso daí, vai matar ele lá e ele não vai conseguir nem realizar o sonho dele. Mas por fim, galerinha, você tem que correr atrás dos seus sonhos, cara. É assim, nada hoje vence a persistência. Nada. Tem aquele... sabe o inteligente que não bota em prática? Esse cara não vai pra frente. Sabe quem passa esse cara? O burro que tem persistência e bota tudo em prática. Você entendeu a lógica? Não adianta você ser inteligente e não bota nada em prática. Vale mais um burro correndo atrás dos objetivos e aprendendo no meio do caminho e batendo a cabeça, do que um inteligente que não faz nada. Você entendeu? Então, galera, corre atrás dos seus objetivos que dá certo. Nem eu imaginava que uma loja de jeans venderia tanto que nem a gente vende. E eu duvido que mais pessoas acreditem nisso porque não tem uma loja de jeans na minha cidade. Você entendeu? Mas por que você vende bem? Já teve outras lojas que já tentaram vender jeans? Também já teve umas lojas que tentaram vender jeans no mesmo preço que eu vendia. Deu certo? Não deu. Faliu. Fechou? Sabe o que acontece? Eu tenho persistência e eu aprendi com a vida. Tem coisas que eu sei que outras pessoas não sabem. Ah, é fórmula mágica igual o McDonald's. Não sei se é fórmula mágica, mas eu acho que é questão de aprendizado e testar. Porque tem coisas que eu sei que se eu fizer aquilo eu vendo mais. Que outras pessoas pensam, putz, será que se eu fizer isso eu vou vender? Acho que não. Entendeu? Então tem coisa que eu faço que a pessoa nem sabe que dá certo. Ou sabe, tipo, sabe daquilo, tentou uma vez, não conseguiu, desistiu e daí por isso acabou não dando certo. Então é isso aí, galera. Não desista dos seus sonhos. Essa é a minha frase pra hoje, tá? Se você quer abrir uma loja de jeans, abra, independente de quem tá falando pra você que é pra abrir ou não abrir. Mais vale você abrir e errar do que você jamais abrir e nem saber se vai dar certo ou não. Fechou? Tamo junto. É isso aí. Tá chovendo? Mesmo assim a gente tá vendendo. Tchau. Tchau.